Beleza gente, continuando então nossa série de vídeo-aulas sobre instalação de programas no Linux Crescendo 4 Em nossa aula de número 17, nós aprendemos como instalar o Squid e o painel de controle feito aqui em Alta Redonda pelo NPM Hoje vamos conhecer um pouquinho mais desse painel de controle e aprender como usá-lo para gerenciar e monitorar os sites acessados pelos usuários Usando aí o Squid, ok? Beleza, então vamos abrir aí o nosso painelzinho de controle, ele fica em Extras Configurador do servidor Squid, vai pedir a sua senha, ok? Vamos deixar ele minimizado aqui, vamos minimizar Vamos lá no nosso navegador, reparem aqui que eu já abri alguns sites, abri aqui o UOL, abri o Correios, Portal do Professor O nosso Moodle, abri um outro site aqui, vou abrir mais um aqui Vou abrir o Diário do Vale Também aqui Ou seja, então digamos que seus alunos navegaram o dia inteiro ontem Entraram em vários sites, você também na marca do professor entrou em vários sites E você vai fazer uma auditoria agora, para verificar se realmente os sites que você bloqueou estão 100% Ou se você não deixou algumas falhas nessa navegação Então, tudo que você vai abrindo aqui, fica registrado em um arquivinho E a gente vai aprender agora a olhar esse arquivinho Então, tudo que eu abri, tudo que os alunos abriram, passará para o Squid Que nós já aprendemos a configurar na aula anterior Vai ficar registrado Então, vamos minimizar Vou abrir aqui o nosso painelzinho, que está minimizado aqui embaixo Então, só para recordar Aqui a gente tem o bloqueio de site por endereço inteiro Que é o botão 1 Aqui eu tenho o bloqueio de site por palavras Onde eu posso digitar as palavras que eu quero ali Vou acrescentar mais uma aqui Banana Cigarro Ou seja, você vai acrescentando Eu acrescentei mais duas só para a gente ver Então, salva e fecha Só que o que eu quero mostrar para vocês hoje é isso aqui Varedura de sites acessados e criação de direitos de bloqueio É isso aqui que a gente vai trabalhar hoje Então, tem aqui um sisteminha também automatizado Para que você possa gerenciar isso Então, dá um cliquezinho aqui Ele vai abrir essa outra telinha Aonde você tem algumas opções Então, você tem aqui opção 1 Edito arquivo de palavras Opção 2 Edito arquivo de site Opção 3 Faz a pesquisa lá no arquivinho Onde ficam registrados os sites acessados Verifica para você isso aí A gente vai ver já já isso aí Tá? Então, vamos lá Na opção 1 Você aperta 1 E logo em seguida aperta Enter Ele abre aquele arquivinho para você Aí você vai lá e confere se tem mais alguma palavra Que você quer acrescentar Se não tiver Se tiver, você salva e fecha Volta para cá Ele pede para você pressionar uma tecla Você pressiona e volta para o menu de novo Na opção 2 Você já vai poder ver Os sites aí que ele já encontrou Tá? Então, ele encontrou esses sites aqui É... Que eu tentei acessar, né? Ou alguém tentou acessar E já registrou aqui os sites Tá? E você não precisa mexer em nada aqui E aqui na opção 3 É que é interessante Na opção 3 Essa opção 3 aqui, ó Rastrear palavras do log O que que ele faz? Ele pega o arquivinho Onde ficam registrados os sites acessados Que ele fica em EPC Squid3 Access.log Ou seja, esse arquivinho aqui, ó Access.log Todos os sites acessados Qualquer lugar que alguém tentar entrar Mesmo que ele seja bloqueado Fica registrado aqui Então, esse item 3 Ou seja, quando eu apertar o botão 3 aqui Ele vai fazer uma busca Nesse arquivinho Access.log Então, vamos apertar aqui, ó Ele vai perguntar pra mim assim, ó Confirma pra mim o arquivo Você vai vir aqui e vai confirmar, ó Access Access.log Pronto Tá? E aperta a tecla Enter O que que ele fez aqui? Ele já foi lá no arquivinho Access.log E já verificou Lá dentro Que existia Esses 3 sites Que alguém tentou acessar Tá? Então, já verificou isso aqui É só pra você verificar Vê se tá tudo ok Tá? E Você vem aqui Se você tiver alguma coisa pra acrescentar Você acrescenta Se quiser modificar alguma coisa Você modifica Salva E fecha Ele automaticamente Vai pegar isso aqui E vai acrescentar No arquivo Tá? Ele tá informando pra você aqui, ó O arquivo encontra Se gravar nos sites Tá? Que contém a palavra Não esqueça de verificar O arquivo de sites Para não bloquear conteúdos Ok? Então, quando você faz isso aqui Ele já automaticamente Já grava lá naquele arquivinho Que fica aqui Ele já grava isso Nesse arquivinho aqui No site por endereço Vamos lá conferir? Então, vamos pegar aqui A opção 5 aqui, ó Pra sair Ou melhor A opção 5 Na verdade Ele reinicia o Screed Tá? Então, aqui a opção 5 Tá reiniciando o Screed E aplicando aí As regras novas Tá? Ok? Tá fazendo aí A reinicialização do Screed E já vai aplicar As novas regras Vamos esperar ele reiniciar E aí eu vou mostrar pra vocês Aqui o que aconteceu O que é que ele fez Aqui quando ele encontrou Aqueles 3 sites lá Que teoricamente Estariam bloqueados Já mostrou pra mim Tá? Então, ok Aí agora sim Eu vou na opção 0 A opção que é pra sair Aqui é a opção 0 Vou sair Pronto Vamos verificar aqui Vamos ver aqui O que ele acrescentou Então, eu disse pra vocês Que ao verificar lá Ele encontrou 3 sites que deveriam ser bloqueados Ele acrescenta aqui pra gente Vamos conferir Lá no finalzinho agora Vou colocar a tela grande aqui Lá no finalzinho Ele já acrescentou lá No dia 7 Ele já acrescentou aqui Os sites gerados Nesse caso Orkut.com Orkut.com.br Playboy.com Aí você vem aqui E verifica Nesse caso Eu já sei Que esses arquivinhos Ou seja Esses sites Já estão bloqueados aqui Tá? Já estão aqui Então Por isso Eu já Arrumei Já apaguei Pra não ficar duplicado Eu salvo E fecho aqui Ok? Bom Beleza Vamos fazer um teste agora Eu vou vir aqui No item 2 E vou bloquear aqui agora Correios Vou bloquear A palavra correios Tá? Vou bloquear Correio E Correios Ok? Então eu bloqueio Essas duas palavras aqui Estou salvando Vou fechar aqui E vou de novo Que manda a varrer Eu vou fazer a varredura Aqui de novo Varredura de sites Vou clicar aqui Vai abrir a telinha de novo E eu vou mandar E vai ver o log Porque na teoria Tem sites do Correio lá Tá? Então vamos testar Na teoria Tá? Vou pegar o item 3 aqui Ok? Vou digitar o que ele pede Ó O nome do arquivo Beleza? Pronto Olha lá Agora ele já acrescentou também Ó Correios.com E O Correios.com.br Eu vou salvar isso aqui Vou sair Vou apertar a tecla aqui E vou Sair aqui de novo Ok? Zero Pra sair Vamos verificar aqui então Ó Passo 1 Vamos verificar o que ele fez Bom Se o que eu estou dizendo pra vocês Tá correto Lá no final do arquivo agora Vai ter aquela listinha lá Ó Pronto Aquela aqui ó Site gerado em 7 Do 3 2012 Correios Orkut.com Rayboy E Correios aqui de novo Vira aí? Então ele já faz automaticamente Essa busca Eu vou apagar aqui Porque eu não quero bloquear o Correios Tá? Mas é assim que funciona Sempre que você quiser Fazer a varredura Você não precisa ficar olhando Aquele arquivo gigantesco né? Você não precisa ficar olhando Aquele arquivo gigantesco né? Por que que você não precisa ficar olhando? Eu vou mostrar pra vocês Se a gente for lá olhar manualmente isso ó A gente vai fazer o seguinte Ele fica em ETC Como eu falei pra vocês Squid Fica aqui Pronto Aqui dentro Esse arquivinho aqui ó É o arquivinho onde ficam guardados Os sites acessados Se a gente abrir com o editor de texto Ele vai abrir Ah legal Bom Beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir por aqui ó Abre o terminal Troca de usuário Sudocio Professor Tá? Então vamos lá Nano Barra ETC Barra Squid 3 Axis Ponto Log Dá um enter aí Pronto Olha só O arquivo É muito grande ó Então você não vai ficar olhando isso aí Pra ver Você vê que tem aqui os endereços Você pode ir lá conferir um pulo Só que vai ser muito difícil Você ficar fazendo isso manualmente Porque o arquivo é grande Quanto mais tempo tiver esse arquivinho Mais acesso vai ter Então viram só Estou passando aqui E o arquivo passa, 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 passa e não acaba Tá? Então aquilo lá É exatamente Pra facilitar a sua vida Então nesse painelzinho aqui Você já consegue fazer o trabalho Você já consegue fazer o trabalho de vendedor automaticamente Tá? Então por isso que foi criado ele Lembrando o seguinte Cada vez que você fizer alguma modificação Você tem que vir aqui E mandar aplicar O... A reativação Fazer a validação do sistema E reativar o sistema Tá? Então dessa forma que você consegue trabalhar com esse painelzinho E você consegue monitorar O que o pessoal tá fazendo Que de repente Você bloqueou aí por palavras, né? Como é o caso aqui E passou alguma coisa percebida Tá? Então nesse caso aqui Eu coloquei correios pra mostrar pra vocês Vou apagar aqui Vou tirar o cigarro também Vou deixar só isso aqui Então pode ser que você bloqueou Mas aí o cara conseguiu De algum jeito burlar o seu bloqueio E aí você vai até lá Verifica se tá passando de alguma forma Por o seu bloqueio E adiciona Mais situações Mais bloqueios aí Pra que você possa cada vez mais Ter uma rede segura Tá gente? É isso aí então Espero que aí Que tenha sido fácil Tenha sido fácil de entender O funcionamento do painel Tá? Se você não compreendeu alguma parte Assista o vídeo de novo Assista com calma Olhe com calma Volte quantas vezes for necessário Pra você poder entender O que tá acontecendo Tá? Trabalhar com o Squid Com esse painelzinho É relativamente simples Basta ter paciência E prestar atenção Realmente nas telas E nas situações Que estão sendo colocadas Beleza? Então isso aqui foi Nossa décima oitava aula Usando o painel de Controle do Squid Criado aí pelo MTM de volta redonda Tá? Eu sou o Sérgio Graças Coordenadores técnicos Do MTM de volta redonda Até a próxima aí pra vocês Valeu?